achar uma resposta. E veio pra mim essa... voltou pra mim essa conversa que eu tive com essa minha amiga sobre yoga, sobre meditação, e eu falei, eu preciso fazer isso. E daí, no dia seguinte, eu liguei pra minha amiga e falei, vem cá, você conhece alguém que pode me ajudar, que pode me ensinar a meditação, yoga, alguma coisa, porque eu preciso achar uma solução, eu não posso continuar vivendo dessa forma. Era um horror que eu tava passando. E daí eu consegui achar uma professora, de yoga que veio na minha casa, porque eu também, eu tava com hábitos horríveis, mas eu não consegui perceber que eu tinha hábitos horríveis antes de eu parar pra refletir, certo? Porque eu tava como um hamster, na rodinha do hamster a mil, e eu não tava entendendo como que eu tinha começado esse ataque de pânico, como isso aconteceu na minha vida, como isso apareceu. Eu tive que parar pra perceber os meus hábitos e como eu criei essa situação na minha vida, na verdade. E o yoga fez o que me ajudou a perceber, a refletir e a ver isso muito claramente. Então, eu comecei a praticar todas as manhãs, eu não faltava um dia, e a professora falou pra mim, olha, eu acho que a gente tem que fazer pranayama, meditação e yoga nessa hora que a gente tá junto, porque são todas essas coisas, quando as pessoas pensam em yoga hoje em dia, né, eu acho que elas pensam, é um exercício, mas na verdade yoga é uma filosofia, yoga é uma prática milenar, que, enfim, que tem asanas, que são as posições, que são a meditação, tem os mantras, tem, enfim, várias partes do yoga que são ferramentas incríveis na ajuda do autoconhecimento e da expansão da consciência. E então, foi uma coisa, sim, que mudou a minha vida, foi o maior presente que eu já recebi. E olhando pra trás, agora eu vejo como eu era diferente antes desse processo que eu passei e quem eu sou hoje, né, eu acho que foi como um renascimento pra mim e foi aí que o yoga entrou na minha vida, e a meditação, e os pranayams, e todo esse conjunto de práticas que foram, que me deram uma nova vida. Então, na verdade, um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida, que foi os meus ataques de pânico, trouxeram um dos maiores presentes, porque trouxeram, me levaram ao caminho de volta pra mim, me reencontrar comigo mesma. Eu não tinha, eu nem sabia que eu tava vivendo uma vida no automático. E essa situação aconteceu e eu comecei a perceber que as escolhas que eu tava fazendo não eram escolhas que, que na verdade, estavam me nutrindo e fazendo o bem pra mim. Mas eu tive que ter essa pausa. E a meditação é isso, é essa pausa, é esse momento de reflexão. Então, a partir daí, tudo mudou na minha vida e eu sou eternamente grata por, por, é difícil até pensar pra mim agora, pensando naquele momento. Eu jamais diria que eu teria gratidão pelos meus momentos de pânico, mas eu quero te dizer assim, que, pra vocês, que hoje eu vejo que, de repente, se esse desafio não tivesse aparecido na minha vida, eu nunca teria procurado a meditação e o yoga e todas essas outras, não teria parado pra refletir sobre a minha vida e, de repente, minha vida seria uma outra vida. Então, eu não sei, mas eu só quero dizer que, assim, eu sou muito grata pela meditação e na minha vida e tô feliz de estar aqui hoje dividindo um pouco dessa história com vocês. Tá, a segunda pergunta é qual sua hora favorita pra meditar, melhor horário, quantos minutos, qual tipo de meditação? Ó, eu adoro meditar antes do céu nascer, então, normalmente, eu coloco meu alarme pra cinco horas da manhã e, de vez em quando, é difícil, tipo assim, cinco horas da manhã, tô exausta e tal, mas, assim, a recompensa que eu ganho é infinitamente maior do que o fato de eu ter que acordar às cinco horas da manhã e, daí, com o tempo, eu me acostumei e é o momento que eu mais gosto porque é silêncio, nunca ninguém me interrompe, tá todo mundo dormindo às cinco horas da manhã e, assim, é uma paz e eu gosto de meditar se eu posso fora de casa, então, você começa a escutar os passarinhos e, então, é, eu gosto desse momento porque é a hora que eu me sinto mais conectada, mas não existe uma hora específica, cada pessoa tem uma hora que prefere fazer as coisas, né, eu acho que é importante cada um ver que horas que funciona pra, é uma coisa muito individual e o melhor, e quantos minutos? Então, normalmente, eu gosto de fazer entre 20 e 30 minutos, quando eu tô de férias e eu posso fazer mais tempo, daí, eu posso, eu não coloco o baso, né, eu coloco o timer, eu posso ficar, sei lá, uma hora, uma hora e meia, daí eu fico quanto tempo, naturalmente, quando eu sinto pronta pra sair do estado, né, do estado de meditação, daí eu saio, mas, normalmente, é 20 e 30 minutos. E o tipo de meditação, eu gosto de fazer meditação em silêncio, eu gosto de ir no inside timer e usar o basso, sabe, é um barulhinho que dá pra me falar quando, né, quando inicia, quando eu termino, pra eu ter o meu horário, certinho, que eu quero fazer, mas eu também adoro mantras, eu amo mantras, porque quando eu vou fazendo mantras, eu não sei, eu entro muito rapidamente num estado profundo de, eu não sei, de conexão, é uma coisa que acontece muito rápido pra mim, quando eu faço, quando eu faço os mantras. Mas eu também adoro meditação guiada, depende, então é difícil falar, eu diria que 90% das vezes, eu gosto de só ficar em silêncio, é como eu prefiro hoje em dia fazer a minha prática. Ok, como começar e criar uma rotina de meditação? Essa foi a mais pedida, gente, essa pergunta. Então, eu acho assim, normalmente, as pessoas costumam chamar de monkey mind, a mente que não para, nossa mente não para, mas também não deve parar, porque não é que não deve parar, a mente, o trabalho da mente é pensar, como o trabalho do coração é fazer com que o sangue circule por todo o nosso corpo, o trabalho dos pulmões é que a gente consiga respirar, o trabalho da mente é pensar, então, e o nosso trabalho como diretores e presidentes do nosso organismo, que é o nosso, que é o nosso corpo, o nosso ser, é a gente direcionar a mente e não deixar a mente, tem aquela frase, como é que é? The mind is an instrument, don't let it play you. A mente é um instrumento, não deixe ela te guiar, é você que dá, você que é o condutor da mente, a mente não decide por você, você que decide, então, eu acho que isso é incrível da meditação, porque a meditação, ela faz com que você consiga perceber que você não é a sua mente, você consegue ver como a sua mente vai, você senta ali, você pode ter, sei lá, sem pensamentos, sentados por alguns minutos, então, você consegue ver como, né, como a mente, ela está sempre tentando se apegar a algum pensamento, a algum outro pensamento, então, é importante saber que isso é normal, então, quando a gente senta em meditação, especialmente no início, eu acho que a meditação guiada super ajuda, por quê? Porque daí você consegue seguir, em vez de você ficar sentado em silêncio, escutando só a sua mente, ficar, tá, 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 você escuta uma meditação guiada que tem uma intenção que te leva por uma, por um, por um caminho, então, acho que isso ajuda bastante no início, eu também acho que é importante escolher o momento que você acha que você não vai ser interrompido e é legal fazer no mesmo momento, tipo assim, pra mim é cedinho, né, às cinco da manhã, mas pra algumas pessoas pode ser depois do almoço ou antes de dormir, não sei, então, é legal fazer, tentar fazer no mesmo horário todos os dias, porque dessa forma é mais fácil manter a disciplina e eu acho também que é legal você falar cinco minutos, eu vou me propor a fazer cinco minutos e se você conseguir fazer cinco minutos todos os dias, eles dizem que demora 21 dias pra você conseguir formar um novo hábito, então, se você falar assim, ok, eu vou me propor a fazer isso, eu vou estar dedicada, disciplinada, vou fazer, vai ser cinco minutos nesse horário que é o horário que melhor funciona pra mim, vou escolher ou a meditação guiada ou em silêncio ou um som de passarinho ou de mar, que tem vários sons lá no Insight Army que você pode escolher, eu também de vez em quando gosto de colocar o som do mar, o som de passarinho se eu estou dentro de casa, eu gosto de escutar isso também, então, você escolhe como você acha que seria mais fácil pra você, qual que seria a ferramenta que você gostaria mais de usar, e daí você escolhe e isso você se propõe a fazer no mesmo tempo todos os dias até 21 dias e depois que você fizer 21 dias e você fizer cinco minutos você decide, ah, eu estou achando cinco minutos muito pouco, então eu vou fazer dez minutos, mas eu acho que o que é importante também entender é que se os pensamentos vierem na sua mente que não tem como porque esse é o trabalho da mente, lembramos, vamos nos lembrar disso, é importante que a gente entenda que é o espaço, é os espaços entre os pensamentos, então no início vai tá muito ó, tá, 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 especialmente se você quiser fazer a meditação em silêncio, mas com o tempo você vai perceber que esses espaços entre um pensamento e outro começam a ficar mais longos e daí esse é o espaço que você fica completamente livre dos pensamentos e quanto mais você pratica, mais você vai sentir esses espaços, mas eu acho que a gente é importante ser ter muita compaixão por nós mesmos e paciência também e não querer tipo assim, como é que vou ficar sem pensar? Não é esse o objetivo, o objetivo não é ficar sem pensar, o objetivo é ser o observador, então é observar, simplesmente isso, observar o que acontece, se sentar em silêncio e observar. Então, acho que eu respondi essa, né? Ok. Como fez que seus filhos se interessassem por meditação? Tem alguma dica para as mães? Olha, eu acho que com criança, é difícil você chegar para uma criança e falar assim, vem meditar comigo, eu tento falar com os meus filhos de vez em quando, eles não estão muito afim, mas o que eu percebo é que esse, já aconteceu várias vezes comigo de eu estar meditando e o Benjamim chegar, desde que ele era pequenininho, e se sentar comigo ali e ficar em silêncio comigo algum tempinho, entendeu? É uma escolha dele, ele se sentiu curioso, talvez, de ver eu ali sentado em silêncio e ele chegou e sentou no meu colo e ficou em silêncio comigo. e se retirava no momento que ele estava pronto com aquilo. Mas quando eu peço para ele, eu falei, vamos meditar, ele não quer. E a Vivi nunca, na verdade, sentou comigo, isso não foi uma coisa que interessou para ela, mas eu acho, ela gosta mais de praticar yoga, quando eu estou fazendo yoga, ela quer vir fazer junto comigo, mas não meditação. Uma coisa que eu acho que é interessante para as crianças, que as minhas crianças adoram, é meditação guiada. na verdade, as historinhas que tem à noite, eu gosto de sempre, quando eu vou colocar as crianças para dormir, pegar uma aromaterapia, um olhinho de aromaterapia e fazer uma massaginzinha no pezinho deles e daí colocar uma historinha para eles escutarem, eles adoram isso. Então, essa é uma forma de, 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 de uma certa forma uma meditação para eles, né? Então, na verdade, eu mostrei para eles a meditação que eu fiz e eles falaram, mas mãe, você não vai fazer uma para a gente? Então, a próxima meditação que eu vou estar colocando no Insight Timer vai ser para as crianças em homenagem aos meus filhos porque eles pediram e vamos ver como é que eu vou conseguir criar uma meditação para eles, uma historinha para eles antes de eles irem, irem descansar, irem dormir. Mas, eu acho que o melhor, a melhor coisa para, é sempre ser o exemplo, né? Na vida você pode falar o que você quiser falar, mas enquanto a gente não, não mostra o exemplo, o exemplo é a melhor maneira, a melhor forma da gente conseguir inspirar os nossos filhos a fazer qualquer coisa, na verdade, né? Então, eu acho que eles observando você fazer a sua prática de meditação, isso vai ficar no inconsciente deles e acho que vai fazer com que eles em algum momento tenham essa vontade também. somente a meditação ajudou a ter uma vida sem ansiedade? Olha, eu acho que a meditação foi uma porta que se abriu, sabe? Foi uma porta que se abriu na minha vida de um novo caminho e a partir daí eu consegui refletir e perceber que eu estava no piloto automático, que as coisas que eu estava fazendo não eram coisas que eu estava fazendo conscientemente, eu estava simplesmente fazendo porque eu estava acostumada a fazer aquelas coisas, então eu estava, eram hábitos, eram condicionamentos, não sei, porque nós somos condicionados pela nossa comunidade, pela nossa família, pela nossa escola, pela nossa religião, pela nossa, enfim, pelo mundo, né? Então eu percebia que a meditação me trouxe isso, me trouxe essa pausa onde eu consegui parar e refletir sobre a minha vida e perceber que muitos dos hábitos que eu estava, né? As coisas que eu estava fazendo na minha vida, as escolhas que eu estava fazendo da forma que eu estava vivendo não eram hábitos que na verdade eram saudáveis ou me nutriam, na verdade faziam o contrário, então eu consegui realmente nesse momento olhar para a minha vida de uma forma mais objetiva, de uma forma mais, como se fosse um filme mesmo, sabe? Quando você está num filme, você está lá, você está vendo a pessoa chorar, sorrir, passar pela história dela e você sente aquilo, mas quando você sai você fala assim, é um filme e eu acho que a grande, uma das coisas incríveis que eu consegui perceber com a meditação é esse espaço, estar observando a vida, você responde com consciência, você faz as escolhas porque quando você está presente você não está reativa, porque a maioria das vezes na vida as pessoas fazem alguma coisa ou alguma situação acontece e a gente reage. O que a meditação me ajudou muito foi não é reagir às coisas, mas realmente parar, pausar, refletir, observar e daí tomar uma decisão e fazer uma ação. Então, não é uma reação, é uma pausa e daí uma ação que daí faz com que as escolhas sejam umas escolhas mais conscientes e que no final foram escolhas que me trouxeram mais alegrias e mais, porque foram escolhas mais conscientes. Então, eu acho que isso ajuda muito porque é como você se apropriar da sua força mesmo sem todos esses outros condicionamentos estarem te puxando por todas as direções diferentes que isso acontece. Então, eu acho que é isso. Como silenciar a mente? Como evitar os pensamentos durante a meditação? Então, isso que eu estava tentando explicar antes, a meditação, eu não diria que é silenciar a mente. O objetivo da meditação, não, para mim, pelo menos o que eu, como eu pratico, não é silenciar a mente, é observar a mente. Então, quando você senta e você em silêncio, você simplesmente observa, e eu acho que o que é legal também, eu gosto muito, é achar um ponto de um foco. Então, ou eu gosto de botar o meu dedo aqui no meu terceiro olho e ficar batendo um pouquinho para eu sentir uma energia aqui, ou botar a língua no céu da boca e também sentir essa enquanto eu estou meditando. Eu acho que todas essas coisas são coisas que ajudam a gente a focar a ter um ponto de foco enquanto a gente está nesse espaço de silêncio. Mas o objetivo realmente é observar e não julgar. É simplesmente como as nuvens no céu, os pensamentos vêm, que vem um pensamento, se observa, respira, e ele vai. O próximo pensamento. É esse meio que o processo. E daí, com o tempo, como eu tinha falado antes, vai ficar cada vez maior esse espaço onde você entra em uma nuvem e outra, entre um pensamento e outro. E quando você pratica vários anos, eu não sei, para mim demorou alguns anos para eu realmente ter espaços bem mais longos onde eu realmente, nossa, parecia que eu estava aqui dez minutos, eu fiquei uma hora aqui, sabe? O tempo passou muito rápido, não existia, como se o tempo não existisse. Então, chega o momento que você chega nesse estágio e como tudo na vida, é dedicação e quanto mais a gente faz alguma coisa, mais confortável a gente fica fazendo, melhor a gente fica naquilo, quanto mais a gente se dedica a qualquer coisa na vida, a gente obtém os resultados. Ok. Ai, essa aqui é engraçada, porque isso acontece com muita gente. Como faço para não dormir durante a meditação? Então, assim, primeiro, as pessoas acham que dá para meditar deitado ou não. Meditar, você medita, é importante meditar com a coluna reta, e a gente tem várias chakras que são os nossos, são como se fosse centros de energia no nosso corpo, que na verdade vai do coronário ao nosso root chakra, que é a nossa raiz, é, a raiz, desculpa. e esses são centros de energia. Bom, esses são dentro do nosso corpo físico, mas tem muito mais chakras fora do nosso corpo, mas isso é conversa de chakras, vamos só responder essa pergunta sobre como não dormir na meditação. Então, o que eu acho que ajuda bastante, porque você tem que ficar com a coluna reta, porque daí você consegue realmente sentir a energia fluindo no seu corpo, e a respiração entrando e saindo por esse centro de energia, se você, você pode sentar numa cadeira como eu estou sentada aqui, o importante, ou sentar no chão, ou sentar num bloco, ou sentar, o importante é estar sentado, e também quando você estiver sentado, se você estiver numa cadeira como a minha, não botar, não escorar a cabeça, porque se escorar a cabeça, se você estiver cansado, tchau, tchau, você vai ficar dormindo, porque não tem como, né? É, mas, não, tem uma história engraçada sobre isso, na verdade. Então, eu falei para as minhas irmãs, meus pais, né? Todo mundo, gente, é muito importante, a gente tem que meditar, faz tão bem, por favor, comece a meditar. Então, o meu pai estava meditando todos os dias, né? Só que a meditação dele é basicamente uma cochilada, porque eu falei, eu cheguei para ele, eu falei, pai, onde é que você está indo? Eu fui para casa visitar, ele disse assim, vamos fazer minha meditação depois do almoço, vou fazer minha meditação, e falei, mas depois do almoço, pai, sim, essa hora que eu, eu adoro meditar depois do almoço, e ele foi, eu fui procurar por ele depois de uma meia hora, eu estava, cadê o pai? Eu cheguei, ele estava assim, e eu falei, pai, não é assim que medita, meditar não é tomar uma cochilada, meditar é estar consciente e presente naquele momento que você está, né? Se observando, você está, você senta, você está sendo observador de você mesmo, na verdade, você, então, enfim, então, por favor, quando você sentar, só foque na sua respiração, pegue um ponto, um foco, um ponto que você pode focar ou com a língua na sua boca, como eu falei, no céu da boca, ou um ponto na sua testa, e só não coloque a sua cabeça para trás, o resto, fique com a coluna ereta, você está fantástica, e assim você não vai dormir. Ok. A próxima é... Como medita com filhos e marido fazendo barulho por perto? Não consigo. Bom, essa é um teste. É difícil. Eu acho que ninguém consegue, a não ser que você for num yogi, ou não sei, eu também não consigo, eu acho que é muito difícil isso mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a meditar, eles começaram a fazer construção do lado da minha casa, e a... Não, era impossível, eu não conseguia, aquilo estava... Eu não estava preparada para aquilo, e era difícil porque eu estava meio irritada com aquela situação, então daí, se você está irritada, não funciona, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que seria legal, se você está num momento onde tem esse barulho, você não tem como se livrar dele, nesse caso, eu colocaria um fone de ouvido, meditação guiada, seria a melhor solução, ou um mantra, onde você pode recitar o mantra junto, tem vários mantras incríveis que você pode fazer, e daí você pode fazer essa escolha, fazer um mantra ou fazer uma meditação guiada com um fone, e daí você consegue praticar, fazer a sua prática. pode meditar em qualquer posição? Quando medito e fico em posição de lótus, minha perna adormece, é normal? Como faz para não sentir dor na posição da meditação? Essa pergunta também, muitas pessoas pediram e fizeram a mesma pergunta, e é, e eu, assim, isso é muito normal, aliás, eu não conheço uma pessoa que não tenha tido esse tipo de situação no início da prática, porque, e até depois da prática, porque se eu estou sentada durante uma hora, por mais que eu faça meditação há um tempão, eu continuo levantando e minhas pernas estão sentindo aquele formigado, aquele formigado nas pernas ou as pernas estão dormentes. Mas uma coisa que eu acho que ajuda bastante nisso é o yoga, porque a meditação, aliás, o yoga, que são as asanas, que são as posições do yoga, foram criadas pelos yogis para que a gente, para que eles conseguissem sentar por muito mais tempo nesse estado de meditação, que eles ficam horas, dias, aqueles yogis que moram nas cavernas ficam dias meditando. E eles, então, essas asanas, esses exercícios, esse alongamento, vamos dizer, foi criado realmente para o corpo conseguir ficar sem dor por um tempo maior no estado de meditação. Então, eu diria que é muito importante fazer um alongamento se você não pratica yoga antes ou pelo menos faz um alongamento, faz um downward dog, faz um pigeon para conseguir abrir o quadril, faz um twist, faz algum alongamento que você sente bem, onde é que você sente o seu corpo, sente e não senta, pergunta, sente o seu corpo, o corpo fala com a gente, vê onde é que você está mais tensa e daí faz um alongamento e daí senta para meditar que eu acho que isso vai ajudar bastante, me ajuda bastante e se eu vou sentar por mais que 20, 30 minutos, eu faço uma hora de yoga antes e eu consigo sentar super bem e não sinto nenhuma dor, mas é uma, por isso que é uma prática que é uma ajuda à outra, elas são complementares, então eu diria que alongamento antes de meditar ajuda a não sentir esse desconforto. A próxima é, como você consegue direcionar seus pensamentos para afastar a tristeza e o desânimo. Olha, eu acho que os nossos pensamentos têm muito poder, eu acho que a gente não entende na realidade o poder que nós temos, porque o que que a gente pensa, a gente cria, essa é a realidade, nossos pensamentos, eles ajudam a criar a nossa realidade, então é muito, assim, por isso que eu falo, é importante limitar conversas, eu até falo assim, especialmente no momento que a gente está vivendo agora, eu acho que assim, eu não assisto televisão e coisas que me trazem um sentimento de impotência, um sentimento negativo, porque isso não me ajuda, não cria, não me ajuda a criar a realidade ou o mundo, não adiciona em nada, na verdade, faz com que eu me sinta mal, então eu acho que assim, é muito importante escolher, estar com pessoas que te inspiram, ter conversas, ler coisas inspiradoras, assistir coisas inspiradoras, porque tudo na vida, eu acho assim, nós somos, tudo é vibração, e eu acho que a gente não, a gente tem que, tem que, tem que estar consciente de, a nossa frequência, tem a frequência do amor é uma frequência muito elevada, a frequência do medo, da raiva, são frequências densas e quando a gente entra nessa frequência, é, não faz, é assim, acho que a gente tem que perceber que o nosso corpo fala com a gente, então quando a gente sente alguma coisa e essa coisa não faz nos sentir bem, é importante a gente tentar transmutar esse sentimento, porque os sentimentos são como visitou, não é, tipo assim, todo mundo sente, já sentiu ou sente medo ou raiva, da mesma forma que sente felicidade, alegria, inspiração, são todos sentimentos que é parte de ser um ser humano, nós estamos aqui para experimentar todos esses sentimentos, senão a gente não estaria num corpo, né, eu acredito que espirituais tendo uma experiência humana, então todos esses, esses, essas emoções, elas são como, como a nossa, né, é a forma da gente conseguir ter experiências diversas, é parte da vida sentir todos esses sentimentos, como naquele filminho, lembra daquele filminho, eu não sei se vocês já viram, Divertidamente, é um filminho de criança, que eu achei fantástico, na verdade, eu assisti umas três vezes com os meus filhos para mostrar, porque tinha lá o medo, a raiva, a felicidade, que viviam dentro da cabeça da menininha, e ela, e daí mostrava que uma, é como visita, sabe, você tem uma visita, a visita chega, é o momento, e ela vai embora, é um pensamento, é um sentimento, então, eu acho que é importante a gente perceber que nós não somos nenhum desses sentimentos, eles são simplesmente visitantes, eles nos visitam e eles estão mostrando alguma coisa para nós que a gente está, naquele momento, vibrando naquela frequência, porque quando a gente vibra numa frequência mais elevada, a gente começa a perceber que as coisas começam a acontecer na nossa vida, porque o universo não julga certo ou errado, quem julga certo e errado somos nós, o universo, ele julga, não há julgamento, há simplesmente uma frequência, como se estivesse no seu carro e tem a estação de rádio, tem uma estação de rádio lá que é heavy metal, e se você não está afim da heavy metal, você bota para a próxima estação e de repente está lá tocando um Krishnadaso, uma música calma, tranquila, ai gostei, essa frequência é uma frequência que estou gostando, então você deixa nessa frequência e você tem essa experiência dessa frequência, mas você escolheu essa estação de rádio, é a mesma coisa na sua vida, ou você, você está escolhendo em que frequência, que pensamentos que você está trazendo para a sua vida, e esses pensamentos que você está escolhendo na sua vida, são os pensamentos que vão criar a sua realidade, então assim, é muito importante perceber que tipos de pensamentos, e acho que isso que é muito legal da meditação também, porque quando você medita, não é só, a meditação não é só sentar lá e vou, vou ficar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meditando em silêncio, e daí vou sair, e vou sair estressada, buzinando para todo mundo no trânsito, ou, não, é o observar, esse observar que acontece, que a gente pratica quando a gente está em silêncio, sentada no nosso espaço meditando, é esse mesmo observador que a gente quer levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para todo momento, onde a gente consegue ter essa pausa, quando qualquer coisa acontece na nossa vida, qualquer sentimento chegue, qualquer situação, e a gente consiga trazer essa pausa e essa presença, e sentir, uau, isso está acontecendo agora, e olhar para aquilo como um observador, e daí, a partir daí, escolher, eu quero ficar, qual é essa frequência, o que eu estou sentindo no meu corpo, essa frequência é que eu quero alimentar ela, porque assim, a gente alimenta esses sentimentos, se eu estou sentindo tristeza e cada vez eu vou ficar vendo filmes, ou lendo livros, ou tendo conversas, ou vendo notícias que me dão mais tristeza, daí eu vou estar escolhendo essa frequência, e vou estar vivendo essa realidade, e se eu não quero isso, eu vou ter que trocar a estação de rádio, trocar a minha frequência, para ter outra experiência da minha realidade, então isso é, isso é uma escolha que cada um, quanto mais a gente fica consciente que essa é uma escolha que nós temos, e que nós podemos fazer, daí a gente fica, a gente realmente se apodera da nossa, da nossa força, e a gente realmente, a partir de então, começa a cocriar a nossa realidade de uma forma consciente. Nossa, falei, essa eu falei demais, né? Uh, gente, desculpa, mas acho que eu respondi, né? Respondi? Nossa, eu acho que, bom, eu quero responder só um pouquinho, tem mais aqui. Dicas de meditação para quem tem hiperatividade ou problemas de concentração. Como você consegue ser tão calma? Ah, minha gente, deixa eu dizer uma coisa. Calma, eu não diria que é uma palavra que eu usaria para a minha pessoa. Eu acho que eu tenho momentos de calma, né? Eu acho que, naturalmente, eu sou super amil pelo Brasil, eu sou super hiperativa e super go, go, go. Esse é o estado natural da minha pessoa, mas, com certeza, é uma coisa que eu trabalho em mim, né? Eu acho que a gente, nós estamos aqui para aprender. quem não tivesse que aprender nada não teria encarnado no planeta Terra, porque essa é a escola do ser humano, né? É uma escola que todos nós estamos aqui para aprender e o objetivo da vida, eu acredito, é nos conhecer. A gente está aqui para conhecermos a nós mesmos, né? E tudo o que acontece na nossa vida, eu acredito que são situações que nos ajudam, sendo elas situações desafiadoras, aliás, eu acho que as desafiadoras são as que mais fazem a gente crescer e nos conhecer mais profundamente, mas eu acho que a gente está aqui para conhecer, para se conhecer e para ter essa experiência e para nos melhorar. Eu acho que, então, a meditação é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, na verdade. Imagina uma pessoa como eu que está sempre go, 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 que sou super hiperativa, naturalmente, e tem uma pessoa que falou como é que eu consigo ser tão calma. Então, é interessante isso, porque essa percepção que ela teve de mim para falar isso, mas eu acho que é isso, eu acho que ninguém é uma coisa só, né? A gente não é. Eu acho que essa história de colocar essas coisas muito definidas é meio que uma prisão para nós mesmos, né? Eu acho que, assim, eu acho que nós somos tantas coisas. Eu sou alegre, mas de vez em quando eu sou triste, eu sou calma, mas de vez em quando eu sou agitada, eu sou... Eu amo, mas de vez em quando eu quero, né? Eu tenho meus momentos de... You know? Então, eu acho que, na verdade, nós somos tudo isso. E a gente escolhe a cada momento o que que a gente quer, o que que a gente quer, né? como que a gente quer experimentar, como que a gente quer viver aquele momento. Cada momento é o maior presente que a gente tem. Essa vida é o maior presente. Cada dia não é garantido. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu acho que, assim, viver cada momento com presença e presença e com gratidão e com, né? Com apreciação pela vida. E eu acho que, né? A gente vai ter nossos altos, nossos baixos. Todo mundo tem. Eu acho que não existe uma pessoa que nunca teve um desafio, que nunca teve momento de alegria ou de tristeza. Então, essa... Eu acho que o que a meditação realmente ajuda, ela ajuda a nós estarmos mais presentes. Porque quando essa pausa acontece, a gente consegue respirar mais profundo, a gente consegue não deixar o nosso emocional reagir, a gente não fica tão reativo. Isso é a coisa que eu mais noto. Os dias que eu não medito, porque, sei lá, de vez em quando não dá, né? De vez em quando eu tô doente e passei a noite inteira acordada. Meus filhos estão doentes e eu não consegui dormir. Eu acho que é importante a gente sentir o nosso corpo porque o nosso corpo tá sempre tentando nos dar sinais. Então, eu... Eu acho que a meditação realmente... Aquela história, sabe? Se você não tem dez minutos pra meditar é porque você precisa de vinte minutos. Então, é isso. Então, sendo hiperativo, tendo problemas e não conseguir focar nada disso é problema. Acho que a meditação não só ajuda a qualquer pessoa, não interessa qual for a sua situação, a estar mais presente, a ter essa pausa, a conseguir refletir sobre você mesma, conseguir olhar pra sua vida de uma forma mais... com mais clareza, com mais... com mais presença e te coloca num espaço onde você consegue tomar decisões que são mais conscientes porque você está sentado como observador. Então, eu acho que isso é a coisa mais incrível que a meditação ela traz, né? E como eu disse antes, a meditação não só no momento que você está sentado em silêncio meditando, mas a parte mais importante da meditação é a prática diária. É a prática de você estar na sua vida, de você estar em qualquer momento e quando qualquer situação acontece, você conseguir não reagir e simplesmente ter essa pausa, respirar e a partir desse espaço que foi criado agora, né? Nesse tempo que a coisa está acontecendo, você conseguir tomar uma decisão consciente e não simplesmente estar reativo à vida, mas estar vivendo de uma forma muito presente, muito consciente. acho que acho que é isso. Ok, gente, estou falando aqui há muito tempo, mas eu quero falar mais essa pergunta que tem mais, essa perguntinha aqui, eu sei que já estou estourando aqui o tempo, mas eu acho que essa pergunta é importante. Aliás, todas foram muito importantes, então muito obrigada a todos por todas as perguntas. como a meditação pode ajudar a sociedade a passar por esse momento de pandemia? Eu acho que a meditação ela ajuda a acalmar, ela ajuda a acalmar o coração, ela ajuda a gente ter esse espaço, esse momento de silêncio, que se você percebe a vida é tão, ainda mais hoje em dia tem nos celulares, eu lembro quando eu era pequenininha, alguém tinha que ligar, tinha aquele telefone em casa e alguém tinha que ligar, tinha que pegar mensagem para sua mãe, então ela trabalhava o dia inteiro, ela chegava em casa e tinha lá o negocinho das mensagens, isso era antes de ter aqueles telefones que pegavam mensagem. e eu penso como era bom aquele momento também, porque a gente não tinha essa constante, esse estímulo constante o tempo inteiro e as pessoas acharem que elas têm que te, o tempo todo, telefone, e-mail, todo mundo quer resposta, agora, agora, como se tivesse que ficar grudado nesse aparelho 24 horas por dia, eu acho que isso é uma coisa assim, muito difícil, que essa, claro que tem os seus benefícios, que você consegue acessar muita informação, você consegue falar com sua família pelo, né, pelo enxergar, a gente está conseguindo fazer esse live aqui por causa da tecnologia, mas eu acho que é importante também a gente ter esses momentos de silêncio, a gente ter esses, esses, porque senão a gente não vai conseguir nunca ter esse espaço para reflexão mesmo, e se a gente está constantemente sendo estimulado o tempo inteiro e está no go, 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 nossa, não, não, óbvio que a gente vai ter um ataque de pânico, alguma coisa louca assim vai acontecer, porque a gente está, o nosso sistema não foi feito para estar o tempo inteiro nessa, 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 o tempo todo, então eu acho que a meditação ajuda muito a realmente acalmar o nosso coração, a criar esse espaço para que a gente possa refletir, para que a gente possa voltar para nós mesmos, e eu acho isso assim essencial e eu também acho que realmente traz uma paz interior e outra coisa que a meditação faz que eu acho que ela é incrível, ela traz uma vontade que quando você senta e você observa, você percebe coisas que você não percebeu antes, porque eu lembro que quando eu comecei a meditar, eu falei, uau, eu não acredito, as coisas estavam na minha frente, só que eu não conseguia ver, porque eu estava a mil no piloto automático e na rodinha do hamster, vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, não tem, né? Então, quando a gente tem essa pausa e esse momento de reflexão, a gente pode conseguir, a gente tem esse momento de ver a nossa vida, ver as nossas ações, refletir sobre isso e refletir como, né, sobre nós mesmos, como que nós, como seres humanos, podemos melhorar a todo dia, porque não é, se a gente não gosta como é que o mundo está, não adianta chegar aqui e ficar reclamando o mundo está acontecendo isso ou, a gente não tem poder sobre o que está acontecendo fora, né, a gente só tem o poder de mudar nós mesmos e então, e essa é a coisa mais incrível do mundo, porque, quando a gente muda, quando a gente transforma nós mesmos, a gente consegue, a nossa vida começa a mudar e eu, assim, a minha vida mudou muito depois de eu começar a meditar, porque, nossa, não só eu parei de ter muitas amizades que eu consegui perceber que não eram amizades que me faziam bem, hábitos que eu tinha que eram, assim, super destrutivos, né, eu fumava, eu bebia, eu comia só porcaria e achava que eu não podia falar não para ninguém, que eu tinha que agradar todo mundo, eu vivia minha vida agradando aos outros e me matando, né, então, assim, para agradar todo mundo e no final das contas eu percebi, peraí, eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro, porque se eu não conseguir estar bem comigo mesma, como é que eu vou poder dar para todo mundo? Eu estou dando de um copo vazio, eu não tenho como, como é que eu vou querer usar meu celular durante o dia se eu não carreguei ele à noite, né, então, é a mesma coisa, se eu não estou me alimentando, me nutrindo, cuidando de mim, como é que eu vou conseguir dar aos outros? Eu não consigo dar o que eu não tenho para dar, né, então, eu acho que é tudo isso, a meditação ajuda, porque ela ajuda a gente a refletir de uma forma que, para mim, foi, assim, uma mudança muito grande, porque eu comecei a olhar para mim mesma de uma forma muito, realmente, tinha vezes que eu parava e falava, nossa, essa pessoa fez isso para mim, então, meio como uma vítima mesmo, tipo assim, ah, isso está acontecendo comigo, coitadinha de mim, por que que ninguém sente pânico, só eu, por que que eu mereço isso? Essa situação que eu estava, né, onde eu me coloquei, eu comecei, quando eu comecei a meditar, eu percebi, calma gente, ninguém fez isso acontecer comigo, são escolhas que eu fiz na minha vida que criaram esse estado que eu estou hoje, então, se eu quiser mudar e se eu não quiser estar nesse estado, eu vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, e eu vou ter que, e se essas pessoas não são pessoas que me sinto bem perto delas, elas precisam, eu preciso terminar esses relacionamentos com essas pessoas, então, assim, o que a meditação, por que essa reflexão acontece é realmente uma oportunidade para a gente se trabalhar, para nos conhecermos mais profundamente, para nos melhorarmos como seres humanos, e quando a gente se sente, quando a gente se conhece melhor, quando a gente se, todos os dias, a gente se propõe a melhorar como ser humano, a gente começa a ver, a gente começa a querer ajudar as outras pessoas, a gente começa a querer estender a mão ao próximo, e é uma coisa natural, porque a gente começa, a nossa vibração ela muda a frequência, quando a gente está nessa frequência de gratidão, de amor, de amor próprio, de compaixão por nós mesmos, a gente consegue sentir mais compaixão, mais amor por todos ao nosso redor, quando a nossa frequência aumenta, a gente emana uma energia diferente, e todos que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, eles começam, é muito incrível perceber como nossos relacionamentos começam a mudar, e de uma forma muito, que mágica, assim, é muito, é muito, muito, muito incrível e muito especial, então eu acho que é isso, eu acho que isso é um presente, a meditação realmente é um presentão, mudou a minha vida, e eu espero que vocês possam, que possam mudar de uma forma muito positiva a vida de vocês também, e é isso, é uma escolha, é uma escolha que a gente tem, eu acho que tudo que a gente coloca na nossa dedicação, a gente tem resultados, então é importante saber que a gente só vai receber aquilo que a gente, se a gente colocar nossa dedicação, nosso foco ali, a gente vai receber um, para mim, um dos maiores presentes da minha vida, que foi esse estado de consciência mais amplo e uma alegria e saber que eu estou, que eu, dentro de mim, tenho o poder de cocriar a minha realidade com os meus pensamentos, com as minhas escolhas, conscientes, e todos nós temos essa possibilidade, então, eu desejo que vocês saibam que vocês são seres mas muito, muito, muito poderosos e que vocês têm o poder de cocriar a realidade que vocês querem e é isso, é isso, eu desejo para que todos nós possamos sermos a melhor versão de nós mesmos e possamos vibrar nessa vibração e emanar mais gratidão e mais amor nas nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas ao nosso redor e acho que é assim que a gente transforma o mundo. Então, acho que é isso, eu sei que já está, já estou passando o meu tempo aqui, mas tem uma frase que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tenho aqui que eu quero dividir com vocês também que é sentem essa quem não sabe quem é não sabe o que quer e portanto não pode fazer o que quer. Não é? Então, primeiro a gente precisa saber quem somos. Quando a gente, quando a gente se conhece profundamente, daí a gente consegue saber o que a gente realmente quer e consegue viver essa realidade. Então, eu, eu, quero agradecer a todos vocês do fundo do meu coração por passarem esse tempo comigo porque eu sei que não é nada mais valioso que o nosso tempo e obrigada por escolher estar aqui comigo. Eu desejo para vocês uma semana incrível e muito amor, muita luz, muita paz na vida de todos vocês e fiquem com Deus. Um beijão no coração. tchau, gente. Ups.